Considerações sobre junho de 2013. Muito se escreveu nesses últimos dias sobre junho de 2013. Não pretendo fazer uma análise do processo todo. Quero apenas pontuar minha percepção do início daquela confusão. Então, estávamos no primeiro ano do mandato de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. O PT parece cíclico. Governou a cidade de São Paulo quatro anos. Era ondina de 1989 a 1992. Depois ficou oito anos na oposição. Depois governou mais quatro anos. Marta, de 2001 a 2004. Depois mais oito anos na oposição. Depois mais quatro anos de governo. Fernando Haddad. De 2013 a 2016. Depois mais oito anos na oposição. Tomara que as esquerdas, Boulos e o PT juntos vençam as eleições de 2024. Para essa cidade, São Paulo voltaram a ser governada, bem governada. Mas, voltemos a junho de 2013. As gestões anteriores, depois da gestão da Marta, haviam aumentado as tarifas do transporte coletivo em São Paulo, muito acima da inflação. O prefeito imediatamente anterior a Fernando Haddad, Gilberto Kassab, percebendo que esse seria um problema eleitoral da maior relevância, congelou as tarifas nos últimos dois anos, antes das eleições de 2012. Vejamos, no dia 4 de janeiro de 2010, a tarifa foi majorada para R$ 2,70. No dia 4 de janeiro de 2011, a tarifa foi majorada para R$ 3,00. Em 2012, a tarifa não foi mais majorada. Em 2013, nos primeiros seis meses, Fernando Haddad também não aumentou a tarifa. Por motivos eleitorais ou não, a tarifa ficou congelada durante 30 meses. Especificamente em 2011, 2012 e seis meses de 2013. A inflação, durante o período em que as tarifas ficaram congeladas, apresentou os seguintes índices. Em 2011, seis vírgula sessenta e cinco por cento. Em 2012, cinco vírgula oitenta e um por cento. Em 2013, dois vírgula noventa e um por cento, até junho. Isso resultou numa inflação acumulada em 30 meses de pouco mais de dezesseis por cento. A gestão Fernando Haddad resolveu, então, aumentar a tarifa para R$ 3,20. Um aumento de seis vírgula sessenta e sete por cento. Provavelmente, a gestão Fernando Haddad considerou que o aumento na tarifa de ônibus de seis vírgula sessenta e sete por cento seria razoável em face à inflação acumulada de dezesseis por cento nos últimos trinta meses. Mas uma parte dos partidos políticos não considerou assim. E as manifestações começaram com alguns grupos de esquerda logo colocados na posição secundária com adesão da direita. As manifestações se espalharam por todo o Brasil. As manifestações diziam que não eram pelos trinta e vinte centavos, mas que queriam hospitais e escolas padrão FIFA e quadras de esporte padrão Olimpíadas. A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 acabaram se tornando motivo de insatisfação coletiva. Há anos, desde 1950, o Brasil não sediava uma Copa do Mundo ou Olimpíadas. E essa conquista do governo Lula acabou sendo uma derrota política. Essas manifestações não conseguiram impedir a reeleição de Dilma em 2014. Mas ela iniciou o segundo mandato enfraquecida politicamente, principalmente devido à grande derrota em São Paulo. E aí a sequência é conhecida. O que eu quero dizer com isso? Que a gestão do Fernando Haddad é responsável? Claro que não. Faltou, sim, por parte da gestão do Fernando Haddad, alguma análise política, ou uma nova tentativa de implantar a tarifa zero em São Paulo, ou uma explicação e um debate melhor com a população. Mas, enfim, o pesadelo no Brasil terminou em São Paulo? Ainda não. Mas deverá terminar em 2024. Considerações sobre junho de 2013. Crônica de Michel Chebel Labag. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel Labag é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá. Escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, no estado de São Paulo. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Política, música, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome.